Minha filha, Fiora, foi assinada para o White Run, depois que ela se reuniu com a Armea Imperial. Eu esperava que você possa ter conhecido ela. Eu não ouvi de ela recentemente. Eu tento falar com o Capitão Aldous, mas ele não foi de nenhuma ajuda. Oh, isso é muito lindo de você. Qualquer coisa que você possa descobrir de Capitão Aldous, não seria bom para você. Opa, ganhamos uma missão. Ah, agora sim, ela tem os ingredientes. Hum, receita. Eu estou aqui o Lodá de Liberdade. Com licença a sua carne. Isso, é difícil. Fiquei o fora, agora sim, conhece a sua carne. Então, nem sabendo. e aí 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 E agora vou recuperar E aí Olha aí que eu recupero meu dinheiro todo, só preciso de uma porção só aqui. Encantador. Vou testar agora o meu lado de roubo. Vai ficar aqui minha filha olhando, tem várias pedras, várias poções que eu vou pegar aqui. Vamos ver. Ah, ela chegou. Ah, ela vai ficar me seguindo, não tem como não. Beleza, aqui já foi. Tem a daqui. Esse amigo aqui é de que mesmo? Deixa eu lembrar. Não, ele só me entregou missão. E o lado da ponta que deve ser de arma. Ah não, acho que arma é lá na frente. Tchau. Olha lá. Barron é meu marido. Vestuário, então dá. Barron é meu marido. Vai sair daqui. Não, não tem espero que façam sua zona. Obrigado. Obrigado. Diga, dá bairro. Aí não… Ela também consegue. Ai, peixão. Tá bom… Oii… Sério? Bem, aí senhores, então já que ela vende Esqueci que ela também dá pra vender a arma Então eu posso pegar isso aqui Onde eu parei Armas Hummm É da Elfica É da Elfica Bem, é isso Dá falta um pouquinho, né Vou fazer o seguinte, gente Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua pra fazer a missão Beleza? Então descreve o canal, clica no sininho Compartilha o vídeo e dá aquele like e fui